Em bom sucesso, a Polícia Civil recuperou mais de 6 toneladas de trilho furtado. Você vai ver aqui. Aí não dá. Olha aqui, isso aqui, gente, isso aqui é mais pesado do que carregar o pelinha todo dia nas costas. Isso aqui é um peso dos diabos. Isso aqui é um peso dos diabos. Então você vai ver agora. Põe no ar. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores chegaram até o suspeito depois de uma denúncia anônima, informando que um ferro velho estava armazenando material proveniente de furto. Ainda segundo a polícia, o suspeito pelo crime é um homem de 63 anos. No ferro velho foram localizadas aproximadamente 5 toneladas de trilhos furtados, além de maquinário para o transporte e corte dos materiais. Também foi apreendido um carrinho desenvolvido para trafegar sobre a malha ferroviária. O suspeito foi indiciado pelo crime de furto continuado. Ele já possui registros policiais por ameaça, importunação e homicídio culposo na direção de veículo. Rafael, vem cá comigo. O homem tem 63 anos. Esses trilhos aí é mais pesado do que a sua consciência, Rafael. Esses trilhos aí são mais pesados do que a sua consciência. É pesado. Pensa num homem forte, 63 anos, carregando isso aí, Rafael. Pois é, com certeza também contou com ajuda, né, Daniel? É lógico. Com certeza teve gente que ajudou porque isso é pesado. Esses trilhos, muitas das vezes, eles estão ali, né, acabam sendo abandonados, de certa forma, porque muitas ferrovias não funcionam mais, mas tem um dono, né, eles não estão sendo usados. Mas tem um dono. Não é assim que você pode chegar, não está sendo usado mais, eu vou tirar e levar para minha casa. Não funciona dessa forma. Então isso aí, né, agora vai ser investigado também pela polícia, se mais pessoas ajudaram, se existem mais trilhos nas casas de outras pessoas e o inquérito foi aberto, com certeza, viu, Ademir? Bem, então você está aí, ó, mais pesado do que a consciência do Rafael Silva, esses trilhos aí. Não é fácil não, né, então a polícia agora foi, olha aí, olha o carrinho lá de carregar lá, ó. Lá vem o trilho, lá vai o trilho, é uma barbaridade. É, moçada, não tem jeito não, né?